Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente tivemos o lançamento oficial de Dauntless, o novo jogo da Epic Games que é bem parecido com Monster Hunter World, com o diferencial é claro de ser totalmente gratuito. E nós da Central já testamos o jogo por algumas horas, após o seu lançamento oficial, e a gente justamente vai passar para vocês agora as nossas primeiras impressões iniciais do game, bem como dar uma opinião geral do que a gente espera, o que vai acontecer e algumas informações para você que ainda não checou o Dauntless. Portanto galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu vou falar com o White, ele que já jogou algumas horinhas de Dauntless, ele vai explicar basicamente mais do game para a gente, falar se pelo menos está valendo a pena, dar uma checada, né, se pelo menos é diferente o game, né cara. Então, White, fala aí para a gente qual é do Dauntless, como é que ele funciona, qual a proposta do game? Então cara, como você já tinha falado ali no começo, ele é muito parecido com Monster Hunter, tá ligado? E eu joguei um pouco de Monster Hunter, nunca fui fãzaço de jogar isso, mas como a galera da Central mandou muitos comentários nos últimos dias falando, pô galera, testa o Dauntless, dá a opinião de você sobre o jogo, né, que a gente quer saber o que vocês acharam e tal, então eu falei, vou baixar aqui na Epic Games o game, já que é grátis, né, não custa nada jogar algumas horinhas e trazer minhas primeiras impressões para vocês. O game de cara você já percebe que ele tem grande diferença com Monster Hunter, porque ele não é tão complexo como Monster Hunter, né, ele é um pouco mais simples. Sim. E também a questão gráfica e tal, mas em questão de gameplay ele é muito parecido mesmo. Você vai ter ali uma área social, onde você vai ter vários NPCs, onde você vai craftar armas novas, armaduras novas, né, como se fosse um grande hub ali social com todos os jogadores online. E para você ir para uma missão, você vai ter que entrar numa partida, não é tipo mundo aberto, sabe, é como se fosse um enter da vida, você vai para a missão, tá ligado, Lionel? E aí, quando você chegar na missão, você vai lutar contra behemoths. Behemoths são tipo monstros gigantes, são feras e elas são totalmente diferenciadas, tanto em elementos, que é uma das coisas muito fortes no jogo, que você tem os monstros de elementos de fogo, de água, né, neutro. Então, tipo, isso tem grande influência na sua gameplay, porque você também vai ter armas que você vai colocar esses elementos. Então, tipo, por exemplo, água vai dar mais dano em fogo, fogo vai dar mais dano em neutro, sabe? Tipo, eu não sei exatamente ainda, porque eu joguei 4 horas, 3 horas e meia do jogo, Então, eu não sei exatamente o que é bom contra o que, tá ligado? Mas eu sei que é muito forte essa questão de elementos. Por exemplo, se você vai fazer uma caçada de um behemoth que ele é de fogo, você tem que ir todo equipado com uma armadura de fogo, porque assim você vai ter redução de dano de fogo, entendeu? Então, isso é bem da hora. E também difere os inimigos em questão de gameplay. Então, por exemplo, tem inimigos que são extremamente passivos, você consegue chegar perto dele, dar bastante dano, dar umas esquivadas de boa. Tem uns que são, tipo, totalmente agressivos, que ficam dando dashes toda hora, correndo, pulando, saltando. Tem uns que entram em portais, tem uns que jogam bolas de fogo. Então, assim, a gameplay é bem da hora, porque você tá trabalhando ali com diferentes monstros, tá ligado? E é basicamente isso. Você entra na partida e você vai lutar com um desses monstros. Eu não sei se lá pra frente do jogo você vai ter missões que vai ter 2, 3 ao mesmo tempo, mas até agora, até esse ponto que eu joguei, é tipo só um monstro. Você entra junto com 3 pessoas, você pode tanto fazer sua PT, como também você pode encontrar pessoas aleatórias. O matchmake rola muito bem, é bem rápido até. Você encontra a partida ali em, sei lá, 1 minuto. E aí você vai com essas pessoas lá e você mata esse monstro e volta com as recompensas. É basicamente isso o jogo, cara. É bem simplório, assim, nessa questão. E aí a gente tem algum tipo de progressão? O que a gente ganha por completar essas missões, essas caçadas aos Behemoths? Tá, beleza. No começo do jogo você vai fazer várias missõezinhas que ele vai te ensinando como é que funciona o jogo. Tipo, ah, faça essa missão aqui, crie sua arma, crie sua armadura. E aí pra você criar as coisas, você vai ter que ir nessas caçadas. E nessas caçadas você vai dropar esses itens que você precisa pra craftar as coisas. E é basicamente o que? A progressão do jogo é você melhorar seus equipamentos. Então você tem o seu level de personagem, como também você dropa esses itens que você vai craftar os itens. E além de craftar itens, você também aprimora eles em questão de níveis. Por exemplo, tua espada pode subir pra nível mais 1, mais 2, mais 3. Típico daqueles MMO RPG das antigas, tá ligado? E também você tem perks pras suas armas, armaduras, bota, calça. Então você sempre coloca ali atributos que vão te favorecer tanto passivamente, né? Por exemplo, você pode botar na sua armadura mais vitalidade, entendeu? São tipo perks. E pra conseguir esses perks, você também vai dropar... É tipo, eu não sei o nome exato agora, mas é tipo umas loot boxes. Você vai tipo ir numa fontezinha assim, e você vai abrir esse negócio, essa loot box, e vai tipo dropar alguns itens pra você que são esses perks, tá ligado? Então é basicamente isso que você faz de progressão no jogo. Você também falou sobre um ponto interessante agora, que eu tô até curioso. Essa questão de loot box. O jogo tem microtransação, tem loot boxes. Como é que funciona pra, é claro, pra Epic conseguir ganhar dinheiro, já que esse é um game free to play? É forçado, é violento, é uma coisa mais leve? Como funciona as microtransações de Dauntless? Tá, beleza. Tem bastante microtransação. Uma delas é o passe de batalha. Ele tem um preço bem parecido com o Fortnite até. É mil moedas do jogo, que eu não sei o nome da moeda agora. Mas é mil moedas, que dá mais ou menos uns 10 dólares. E também tem um que é mais caro lá, que dá mais níveis. E esse passe vai te dando várias coisas. Como por exemplo, tonalidade pra você pintar a sua armadura, essas coisas né. Tipo, e você vai conseguir algumas coisinhas a mais. Tem o passe que é o free, pra você upar, tipo, quem não quiser aprimorar. Também tem o aprimorado. Além disso, cara, na loja você também pode comprar emotes. E eu vi lá também que tem uma infinidade de pinturas pra você colocar na armadura. Deixar mais customizável do jeito que você quiser né. Então assim, o jogo é cheio de microtransação. Então assim galera, eu não sei exatamente se essas microtransações são justas ou não. Porque eu jogo o game há pouco tempo né. Eu preciso ainda de um pouco mais de tempo no game. Pra chegar pra vocês e bater o martelo aqui e dizer. Não, não vale a pena comprar esse passe. Ou vale, sabe. Então, nesse momento ainda eu prefiro só dizer que existe. Se você é contra a microtransação, saiba que tem no jogo. Uma dúvida, eu queria saber também a questão de dificuldade né. Porque dá pra perceber que dá pra você jogar o seu jogo com amigos, com pessoas aleatórias. Dá até pra jogar solo né. Eu vi aqui na descrição que dá pra jogar single player. E eu te pergunto, como que funciona a questão de dificuldade? Se você pegar um Behemoth e jogar sozinho, ele vai ser infinitamente mais difícil do que você jogar em grupo? Ou a dificuldade escala quando você tá com outras pessoas? Você já teve alguma experiência assim, em jogar com vários grupos diferentes cara? Já joguei com vários grupos diferentes, mas não tentei solo. Não sei dizer exatamente isso. Mas cara, a dificuldade do jogo no início parece que os bichos são uns patetas, tá ligado? É um bagulho easy que vai ser fácil. As primeiras quatro ali do tutorial parece que você é o deus do jogo né. Mas depois começa a complicar bicho. Porque você começa a pegar uns bichos que usam umas habilidades meio esquisitas. E você tipo, não conhece eles direito ainda. Eles são mais rápidos. Você tem que começar a aprender as mecânicas um pouco mais rápido. Você tem que começar a entender como funcionam as suas armas né. Porque cada uma tem um tempo de ataque diferente. O jogo também tem combos tá lá. Tipo, não é simplesmente apertar um botão e atacar. Tipo, você tem combos de ataque. Então é tipo um hack and slash, só que não, tá ligado? Entendi. É tipo isso, é mais parecido. Eu cheguei a jogar, não sei, uns 40, 30, 40 bosses. Eu perdi duas vezes. Mas teve várias que foi tipo um perrengue danado. E tipo, não são batalhas rápidas. São batalhas de, chega aí a 8, 11 minutos. 8 a 11. Então são batalhas até que longas, sabe? Entendi. Agora que você já teve algumas horas de experiência com o Dauntless. E lembrando que ele é free to play, né? Ele é totalmente gratuito pra todas as plataformas. Eu te pergunto, você acha que vale a pena qualquer um testar a Dauntless? Quem é o público que você recomendaria pra testar a Dauntless? Pra tentar dar uma chance pro game? E você mesmo, você pretende continuar jogando, cara? Cara, eu acho que qualquer pessoa deve baixar o jogo e dar uma testada. Porque ele é grátis, não custa nada. Né? E você vê se é o seu estilo. Porque assim, ele é pra vários gostos ali, mano. Por exemplo, eu joguei Monster Hunter, achei meio lento. Tipo, achei muito lento. É muito cadenciado, muito complexo. Então assim, Dauntless é parecido. Só que é mais rápido e menos complexo. Se você não gostou de Monster Hunter, não quer dizer que você não vai gostar de Dauntless. Vale a pena você dar uma testada. E se você nunca jogou esse gênero, esse estilo de jogo, vai lá. Dá uma chance, tá ligado? Joga uma vez. Vê se gosta. Eu entrei. Joguei três horinhas. Não vi a hora passar. Porque foi rapidão, assim. Tipo, o jogo é divertido no começo. Só que, cara. Depois de três, três horas e meia. Eu comecei a perceber, cara. Que o jogo fica sempre na mesma coisa. É sempre vai, faz a batalha, volta. Faz a batalha e volta. E é exatamente o tipo de jogo que eu não consigo jogar tanto. Então eu não sei se eu vou voltar a jogar. Não sei se eu vou continuar jogando. Provavelmente, dependendo do feedback aqui de vocês da Central. Se vocês falarem assim, ó. Não, a gente quer saber mais do conteúdo. A gente quer mais detalhes sobre microtransação. A gente quer detalhes sobre como funciona mais o jogo. Eu faço um esforço e trago pra vocês. Mas não é o jogo que tá, assim, no meu top 1 da lista de continuar jogando, sabe? Até porque você tá jogando agora Days Gone, né? Que a gente conseguiu graças a vocês. Eu tô jogando Days Gone. E ainda vou pegar ainda o Spider-Man. God of War. Uncharted. Tá tudo na lista aqui pra trazer vídeo pra vocês. as primeiras impressões da Central sobre os exclusivos de Playstation. Exatamente. Então, galera, essas foram as nossas primeiras impressões de Dauntless, né? Você já jogou o game? O que você tá achando agora que ele já saiu do seu Early Access e tá oficialmente lançado? Já jogou? Já testou? Tá curtindo? Deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater que eu quero saber o que vocês estão achando do game, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu!